Musical News Anitta revela detalhes de show das poderosas. Segundo o Cifra Club News, a cantora Anitta divulgou um vídeo de 15 minutos onde expõe detalhes fascinantes a respeito da composição e da dança. Falou pra família com essa música, vou encher o rabo de dinheiro. Vai ser sensacional, o hit do ano. Nos 15 minutos, contando sobre a música, revela ainda que seu irmão achou a música meia boca e a mãe achou legal mas não pra tanto. Mas ela, discordava loucamente dizendo que não, que ia mudar a vida e etc. Além disso os produtores ficaram relutantes por acharem show das poderosas muito bairrista, carioca. Acessa o link do vídeo na descrição e tire sua própria conclusão. Vale aqui deixar registrado, em nome do Jornalismo Independente um apelo. Queremos Anitta na Playboy. Pra ontem. Um abraço.